Oi, eu sou o Mel, e hoje vamos jogar os jogos mais populares de Divertidamente, descobrindo todos os seus segredos. E foi por isso que eu escondi todos os jogos populares dentro dessas caixas, indo do nível menos popular ao nível mais popular, que fica nessa caixa vermelha. Então vamos abrir a primeira e... Pera aí, esse é o Hobbit Divertidamente 2. E olha só que legal, cara, tem todas as emoções da Riley aqui. A tristeza, a nojinha, a ansiedade... Vergonha com o narebão dele, falando no narebão, olha o vergonha aqui. Eu me defederai. Só que ele tá... Esse aqui tá meio esquisito. E aqui tá passando as emoções da Riley também. Eu acho que a gente devia estar vendo o que ela vê também. É verdade. Mas olha só que legal, cara. Aqui é literalmente a cabeça da Riley e todas as emoções dela. Tem até a emoção da alegria e do Ted aqui, que eu tinha esquecido de ver. Mas tudo bem, como é o Hobbit, eu vou mostrar as minhas habilidades pra vocês. Aqui parece que é só pular sem encostar nessas cartas aqui. E em volta tem uns bichinhos aqui, ó. Se eu não me engano, é daquela sala de controle. Onde é que eles ficam trabalhando nessas cartas malucas aqui, ó? E a ansiedade tá por todo canto, né? Parece que ela quer dominar esse jogo também. Tá, chegamos aqui no segundo nível. E eu tô vendo que tem uma ponte meio que invisível. Foi até que fácil, vai. Eu não sou quem que tá aqui, é nojinho. É, eu só quero ser melhor que é nojinho nisso daqui. Então vamos aqui, ó, sem parar. Rapidão e vamos passar todo mundo. Tá, vamos lá. Aqui a gente... Tá de brincadeira, né? Bem no último pulo, eu vou lá e faço esses escarambassos. Vou mostrar as minhas habilidades pra vocês. Então vamos continuar aqui. A nojinho acabou de cair lá. Se liga. A nojinho fazendo papo, como ela vai? Tá, eu vou atrapalhar ela aqui. Tem como atrapalhar? Vou derrubar, vou derrubar. Não! Galera, sejam honestos. Atrapalhar um amiguinho não compensa, não. Chegamos aqui no próximo nível. E parece que tá ficando cada vez mais fácil, galera. Será? Olha, só pular aqui, ó. E pra frente tem um mar de lava ali. Mas tá muito fácil esse hobby, mano. É... Claramente é esse daqui, né? Claramente. Os outros dois tá invisível ali. Não, não, não. Vamos lá, capacidade. Você consegue. Ela não vai no domínio, né? É, eu tô mostrando pra ela onde é que é. Tá, aqui também. É bem facinho, é só seguir reto. Aqui eu posso escolher qualquer um dos dois caminhos que vai dar bom. E chegamos aqui. Acabou. Não. Caraca, galera. Entramos aqui onde é que ficam todas as memórias da Riley estocada. Será que eu consigo pegar algum? Vamos pegar da nojinha aqui, ó. Quê? Pra pegar não dá não, mas eu consigo escalar isso aqui. Caraca, que legal. É, e o fim, aparentemente, era aqui, né? Tá, mas eu já entendi. Eu vou escalar isso daqui. É, beleza. Vou subir aqui em cima e vamos burlar o jogo. Não, eu caí. Galera, sejam honestos. Burlar, pelo visto, não compensa, não. Vamos no caminho mais difícil aqui, ó. Pulando em cima das frutas, na maçã. Peraí. Se eu não me engano, tem um lago, tem um rio igual desse aqui lá no filme Divertidamente. Tá, tem que tomar cuidado com esse guarda-chuvão que ele vai derrubar a gente. Agora é só pular e passamos? Caraca, isso aqui é bem legal também. É onde a ansiedade coloca todas as emoções dela e joga pra cima. E pelo visto, o final do hobby é aqui, galera. A gente vai ganhar. Quer dizer, às vezes não. É, não tá nem perto do final agora. A gente tem que passar pra batata frita. O que isso aqui tem a ver com emoção? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi. Não tem problema. Importante que isso aqui a gente passa, que é a maior facilidade do mundo. Outro mar de lava aqui, um monte de cadeira. Pelo visto, a Riley não gosta de estudar, né? Já que a sala dela tá toda sendo inundada. E aqui do lado aqui tem um trabalhador honesto muito feliz. Mas tá bom, com certeza esse aqui deve ser o último nível. Eu só não posso pular nos pontinhos vermelhos. Então aqui basicamente é muito fácil. Que isso? Ah, não voltei aqui atrás de novo. Tá, mas se você reparar bem aqui, a gente tem outras caixas de outras cores. Mas antes de abrir o jogo mais popular, divertidamente, a gente tem que abrir todas essas outras caixas. E agora é o momento de abrir uma das caixas amarelas. Então eu vou abrir essa daqui primeiro, que é... Sobrevível de vestidamente. Aqui parece que a gente ganhou alguns poderzinhos, ó. Tô com uma arma. E a arma atira onde que eu clico? Se eu atirar aqui atrás, então ela vai atirar atrás. Tem um Homem-Aranha também, que não tem nada a ver com de vestidamente. Tem um tapetão também pra... Tapete, a espada era pago. Tão de sacanagem! A gente só tem uma arma mesmo, galera. Mas enfim, já que a gente já não sobreviveu de vestidamente, vamos à caça das emoções. Aqui dentro tem... Um monte de coisa que não tem nada a ver com de vestidamente também. Olha só, vem aqui, tem ali... Que? O que vocês manicures estão fazendo aqui? Tô começando a achar que esse jogo não é divertidamente não, hein? Mas enfim, vamos à caça das emoções aqui, galera. Tá, tem um trampolim aqui que me joga pra cima da árvore. Tá, com certeza aqui dentro deve... Pera aí. Tá de brincadeira, né? Que eu tô preso! Eu tô preso! É, é só eu abrir. Eu mesmo me tranquei, eu mesmo posso me soltar. O miserável é um miserável. As emoções devem estar em uma dessas duas cabanas aqui. Então vamos pular e vamos dar uma olhada. Já tô com a minha arma pronta. E vamos ver... Aqui dentro é a única emoção que tem o Among, impostor, né? Mas com certeza naquela outra casa lá deve ter alguma emoção. Ou mais um monte de coisa que ninguém vai querer usar. E olha só, tem um cartaz de procurada aqui da ansiedade. Tá falando que o nome dela é Max? O olho é azul sendo que é verde? O cabelo é louro, mas ela... Isso aqui tá com cara de fake news. Pera aí. Calma aí, a gente achou! Todas as emoções estão ali. A gente tem aqui a ansiedade, a raiva. É, vamos tentar matar eles então. Eles estão atrás de mim! Caraca, tá todo mundo com um monte de faca na mão. Tá, primeiro que eu vou tentar matar aqui vai ser a ansiedade. Ela já tá com bem pouca de vida. Vai, 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 vai. Tá, matamos a ansiedade. Agora vamos tentar matar aqui a Nojinho. Tá, beleza, ela tá seguindo a gente. Vamos, 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 vamos. Volta pouco, volta pouco. Tá conseguindo matar a Nojinho também. Ai, a vergonha chegou no peito, não! É, eles travaram aqui. Eu imprenso a minha. Não, cara... É, eu acho que eles não fazem nada. Quê? Me mataram mesmo! Tem até o Hug, o Hug, o Catnap aqui. Que jogo é esse? E o próximo jogo da nossa lista é... Escola Divertidamente. E olha só, galera, a alegria tá dormindo aqui. Mas ela tem mó cabeção. É, e aqui tem algumas regras da detenção. Não incomodar a Sofia. Não tentar escapar da detenção. Não soltar uma bomba de peido na sala de aula. É... Será que tem alguma forma da gente escapar daqui? Tô vendo que lá fora tem mais algumas coisas. Ó, aqui tem a mesa, onde é que... Que eu posso pegar a mesa? Vou dar uma mesada na alegria. Toma, toma! Mas não acorda por nada essa alegria, hein? Será que eu consigo jogar essa mesa aqui? Tá, pelo visto não. Mas eu posso tentar usar isso daqui pra escapar. Tá, então vamos pegar aqui a cadeira. Coloca a cadeira aqui. Vou fazer uma barricada aqui em volta da alegria também. Pra quando ela acordar, ela demorar pra sair dessa sala de aula e a gente fugir. Olha, mano, olha o tanto de coisa que tem aqui pra gente comprar pra se proteger. Tá, por enquanto eu não vou comprar nada, não. Vamos só tentar fugir dessa prisão. Tá, gente, chega aqui. Eu acabei de perceber que a gente tem alguns itens. É... Tem um jato aqui que eu posso usar pra poder roubar. Eu consigo atravessar aqui. Vamos lá e cheguei. Eu tenho também uma chave que é pra poder abrir algumas portas. E esses três, última aqui, se eu quiser usar, eu tenho que pagar. Mas tudo bem. Importante que eu já tô com a chave em mãos. Agora é só fugir daqui. Olha, tem mais umas arminhas pra poder comprar. Tem um botão aqui que tá mandando eu apertar, ó. E quando eu aperto, não acontece nada. Enfim, vamos continuar esse parkourzinho aqui, ó. A gente jogado pra cima. Vambora. E agora, em vez de eu subir essa escada ali, eu vou usar o nosso jetpack pra poder voar e chegar mais rápido. É, dá pra usar ele de novo aqui. Confesso que usando esse jetpack as coisas ficam muito mais fáceis. Mas e agora? Pra onde é que eu tenho que ir? Ah, tem uma porta aqui, ó. Vem, que susto, mano. Olha o Max Steel aqui, ó. Tá, que agora a gente sobe de novo. Tem que tomar cuidado porque a bateria já tá acabando. É... Será que tem que passar aqui? Tem como? Tem como bugar aqui? Me buga! Eu quero fugir! Pelo visto, não. Vamos ter que ser honestos. Tá, e depois de passar esse labirinto todo, a gente chegou num lugar novo aqui, ó. Tem várias emoções aqui do lado, como vocês podem ver. E peraí, é naquela sala ali que a gente tava preso? Ô, alegria! Vão acordar, minha filha? Tá dormindo o dia inteiro. É... E aqui, como vocês podem ver? Tem o... Mirântula? Ah! Não, 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 não. Calma aí! Caraca, que susto, véi! A bicha acordou mesmo! Tá, mas agora como é que eu vou escapar daqui? Tem uma porta aqui, ó. Será que é aqui? Tá, eu acho que é aqui, hein, galera. Não, não é que não, tá? Olha, sai daqui! Eu tenho a chave! Tá, vamos voar. Quase que a alegria pega a gente! Tá, provavelmente... Ah, deve ser aqui, ó. Eu tô com a chave. Abre, tchau! Tô preso aqui, ela ficou pra fora. Ô, alegria! Tá preso aí? Que susto, mano. Eu achei que ela abriu a porta. Eu também. Tá, que agora não tem segredo, né, galera? Vamos voar aqui, ó. E vou embora. É só a gente chegar aqui no topo aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Falta pouco. E aqui agora a gente pula e chega aqui. Tem uma mensagem na minha tela, não! Meu Deus! Tá, cancelei a mensagem. Aqui agora é só... Só... Tá, eu tô clicando, mas não tá vindo. Será que em primeira pessoa? Clica, 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 clica! Como é que eu vou escapar daqui? Já que eu tenho que fazer uma cesta, eu vou fazer uma cesta comigo mesmo. Será que conta? É... É, pelo visto eu vou ficar preso aqui pra sempre. E agora a gente vai abrir a segunda caixa amarela. Eu espero ser surpreendido, viu? Porque tá difícil. E o próximo jogo é... Elevador do Divertidamente. Pelo visto a ansiedade tá querendo atacar todas as emoções de novo. E a gente vai ter que entrar nesse elevador aqui pra poder salvar as emoções da Riley. Tá, já entramos aqui. A gente tá com duas nojinho. A Peppa Pig. A Inveja, que tá mais pra cara de tristeza. E novamente Dog Day. E pelo que eu tô vendo ali, galera, a porta vai abrir em 10 segundos. É... E acabou de chegar a ansiedade aqui. Mas tudo bem, o elevador vai abrir... Ah, até me esconde! Meu Deus do céu! Como é que a gente passa daqui sem morrer? Você não sabe, nem eu. Tá, pelo visto a gente tem que chegar no final sem morrer. Tá, eu acho que aquele Dog... Que? É... Pelo visto a gente passar no canto aqui. Dog Day encontrou uma burla aqui. Então vamos continuar seguindo ele, né? E descobrir o que é que tem no final desse mapa. Virando aqui a gente tem que subir bem alto. E aqui em cima provavelmente a gente vai escapar ou conseguir alguma recompensa. É... Tá de brincadeira que não tem nada aqui, né? Eu acho melhor voltar pro elevador antes que ele feche. Vambora! Pera aí! Na verdade eu consegui esse troféu aqui por ter chegado lá. Tá, e o próximo andar é... Um parque de diversão! Caraca, que legal! Será que eu consigo dar uma volta completa? Tá, vamos tentar dar um 360 aqui, ó. Vai! Vai! Ah, garoto! É... Parou por quê? Que isso? Mano, tem mó minhocão aqui, véi! Galera, essa minhocão não é do bem, não? Mas pelo visto não tem nada demais nesse elevador. Só tem alguns catnap, Dog Day brincando e essas coisas assim. É só isso! É! Mas todo mundo já voltou pro elevador porque a gente quer ver o próximo nível. E dessa vez até a alegria chegou, galera. Dá uma olhada nela aí. Falando na alegria, tinha que ter o raiva também, né? E o próximo andar é... Quê? Mano! Increído, galera! Parece que isso aqui é... Eu morri? Gente, eu tô preso! Esse trem aqui me sugou! Pelo menos a gente vai parar aqui no fundo da privada. Alguém deu uma cagada, olha, e acabou com a gente. E depois de muito tempo, finalmente chegamos na última caixa. A caixa vermelha! O jogo mais popular de divertidamente no Roblox. O melhor! O mais popular! O mais jogado! O rei dos jogos! Aqui eu acho que eu exagerei, né? Mas enfim, vamos revelar aí. O último jogo é... Escape da prisão divertidamente! É impressão! Minha nossa alegria aqui é a mesma que tava naquela escola, hein? Que isso! Soltou uma bufofa lá! Crido, véi! Que nojo, mano! Mas tudo bem. Aqui a gente já tá vendo que tem todas as emoções da Riley. E novamente a ansiedade não tá aqui. Muito suspeito. Então vamos tentar escapar dessa prisão. Continue golpeando, tá? Vamos bater aqui, ó. Agora é só a gente fugir dessa prisão. Galera, já tamo na ventilação. E aqui eu tenho alguns itens também, ó. Eu tenho um dinossauro que pode ficar na minha cabeça. Um ou assim pra me dar um abraço. A capa da invisibilidade! Que da hora, véi! Tem um pônei também que... Fica em volta de mim. E pimenta. O que é que eu faço com essa pimenta aqui? Pelo visto nada, né? Mas vamos levar esse dinossauro aqui, ó. Vamos fugir com ele. É... Pelo visto tem que apertar aqui, ó. E ir correndo. Vambora, galera! Vambora, galera! Vambora! Tem que ser rápido aqui. Tá quase que fecha, mano. E aqui a gente entra em outra tubulação. É... Pera aí. Eu tô com a impressão que esse guarda aqui é falso, hein? Bem suspeito. Bem suspeito. Vamos dar o fora daqui, vai. Tem um botão aqui que eu acho que eu tenho que apertar ele, ó. Apertar... Esse aqui não é fal... Aquele ali não era falso não, galera. Então eu tenho que apertar o botão. Aperto o botão e vai... Eu não apertei o botão. Eu não apertei o botão. Mano... É impossível escapar dessa alegria. Ela comeu 48 hambúrgues. Ela tá mais rápido que eu, hein? Apertei... Vou ter que dar uma olhada nela aqui, ó. Tá, vamos dar uma lesão aqui, ó. Chegar aqui em cima é só a gente pular, que ela não tem essa... O quê? Como assim ela tem habilidade de pular? Tá, já sei, galera. Aqui, ó. Vou apertar o botão. Quer saber? Não vou apertar o botão mais, não. Só vou fugir. Só quero ir embora. Então é só eu subir aqui. A cela, em vez de chamar cela, é célula, né? Não sei por quê. E aqui, alegria, ela não consegue me seguir mais. Tá, é só a gente fazer esse parkour aqui. E logo ali na frente tem um duto, galera. Passando por esse duto, a gente chega no banheiro. Até agora eu não tô entendendo. Essa prisão, divertidamente, não tem emoção nenhuma. Só de raiva mesmo, né? Olha, cavaram um buraco aqui, ó. Vamos cavar, vamos cavar, vamos cavar. Tá chegando uma sala aqui esquisita. Mas provavelmente a gente tá chegando no final já. Credo, mano. Um caveirão, véi. Tá passando aqui dentro. Tá cheio de espinho. Mas parece ser fácil aqui de pular. E aqui dentro não tem nada de mais. Só a gente... Calma aí. Tá bugado. Já vi que tá bugado. Jogo bem feito é assim mesmo, galera. Nessa prisão aqui... Quê? Pera aí, o que é isso aqui, mano? Isso aqui é a gula? Credo, sai fora, véi. Pra onde é que eu tenho que ir? Ah, eu acho que é pra cá, ó. O que é que isso aqui faz? Tem que clicar aqui? Tá, clica não. Mas enfim, galera. Esses são os jogos mais populares de Divertidamente. Se você quer que eu continue testando mais jogos de Divertidamente, deixa o like. Agora minha missão acabou. Tchau. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau.